Quem ganha na porrada? Eu vi isso aqui e eu achei interessante que a thumbnail era o Bob Esponja. Deixa eu ver se aparece aqui. Bob Esponja, o Patrick. Rodada de 256. Não, pera aí. Se for 256, vai ser muito bicho. O que eu faço? Que isso? Tem muita coisa que eu não conheço aqui. Não, pera aí. Mano, eu pensei que ia ser só de desenho. Vamos lá. Vamos namorar. Rodada de 128. Vamos nesse aqui. Que é esse 64. Pronto. Vamos nesse aqui. Começando agora. Vamos começar nesse. Que vocês queiram mais, aí eu trago a segunda parte. Mas, caralho, é muita coisa. Elefante psico de guerra pré-histórica. Isso é de hora de aventura, né? Ou a mula sem cabeça. Mano, isso aqui caiu num bom até. Porque eles se parecem um pouco. É dois animais bizarros, né? Eu vou votar na mula porque é BR. Então ela vai meter a porrada que ela é BR, né? Dom Preto Seguro... Ou o Rick. Do The Walking Dead. Acho que o Rick, ele provavelmente tem uma arma, né? Homem Banda. Do nada. Ou Rodrigo Góes. Vai ser o Rodrigo Góes, mano. Olha o muque do cara. Napoleão Bonaparte. Ou Cowboy. É só um Cowboy. Mano, o cara que fez essa lista, ele não teve critério nenhum. Vou botar o Napoleão. Só porque é o Joaquim Fênix aí. Senhor da Sedução. Que porra de imagens do Senhor da Sedução. Ou a Karen. Eu vou no Senhor da Sedução. Porque ele ia seduzir a Karen. Mordecai ou The Rock. O Mordecai tá com bastante baseball, mas é o The Rock, né? Antes do vídeo continuar, eu só quero falar que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Red Magic. E pelo celular novo deles, o Red Magic 8S Pro. Que foi o celular que eles me mandaram aí. Como vocês tão vendo, eu tô fazendo unboxing aí. A caixa do celular já é mó bonita. Tem um monte de coisa nele aí, ó. Quando você abre, tem uns desenhos mó da hora. O celular em si, eu achei ele bem bonito também. Ele tem essa parte de trás, meu... Meu doido aí, ó. Meu doido. E ele é um celular gamer aí. Ele é focado pros gamers, pros jogos. E é basicamente um celular totalmente focado nisso. Que, tipo, ele tem a própria interface de jogo dele lá. Ele tem um botãozinho em cima que tu abre essa interface de jogo. E eu fiquei generalmente impressionado, mano. Eu nunca tive uma experiência tão fácil de pegar e tu começar a jogar um jogo ali. Eu rodei o Call of Duty, tava rodando, tipo, perfeito. Não sei nem quantos FPS tava. Mas tava bastante FPS. Eu não parecia nem quando eu tava no celular. Eu realmente fiquei impressionado com isso. E quando tu tá ali no game, tu pode arrastar pro lado ali. E tem várias opções do próprio celular ali. Que deixa tu, tipo, ligar o cooler. Tem um monte de opção ali que tu pode mexer pra customizar. Ele é totalmente customizável, mano. Tem até RGB. O celular gamer mesmo tem RGB. Tu pode mudar os hertz lá. Tu pode, tipo, botar pra ninguém te ligar. Enfim, tem um monte de coisa. E um dos negócios que eu achei mais da hora no celular. É que ele tem um sistema de... De trigger, tá ligado? Como se fosse um R1 e L1, tá ligado? E literalmente tu só arrasta pra onde tu quer que ele funcione. Então eu só arrastei no Asphalt 9, esse jogo de carro. E eu só joguei usando os trigger. E isso é muito da hora, mano. Todos os jogos nesse celular ficaram muito bonitos. Eu tô falando sério quando eu falo que eu fiquei impressionado mesmo. Eu realmente achei muito massa. Então o link deles vai tá aí na descrição. E caso vocês tiverem gostado do Red Magic 8S Pro, aí vocês vão lá e compram também. Mas muito obrigado, Red Magic, por patrocinar o vídeo. E vamos pro vídeo mesmo agora. Bruce Banner, o vendedor ambulante. Tá, mas eu quero o Bruce Banner. Bruce Banner é Bruce Banner normal. Ou ele vira o Hulk? E aí, eu acho que ele vira o Hulk, né? Se ele virar o Hulk, ele provavelmente ganha. Pensando, assim, normal. A não ser que o vendedor ambulante tenha um... Sei lá, uma bazuca ali no meio que ele tira e meta no peito do Hulk. Mas eu vou de Hulk por enquanto, mano. Por enquanto. David Hasselhoff. Mano, isso é da cena do filme do Bob Esponja? Você do futuro. Isso não sou eu não, irmão. Nada a ver comigo. Eu acho que o David resolve bater em mim no futuro. Em mim agora. Tanto faz. Eu acho que o David vai ganhar, mano. Cabeça de TV ou o Rei Gelado? O que que é o cabeça... Mano, qual o critério que o cara que fez essa lista... Bota o Rei Gelado, que ele tem poderes, né? Homem com oito anos de... Oito anos? Tu acha que esse cara só fez oito anos de academia? Esse cara, no mínimo, tá na academia desde que ele saiu... Desde que ele nasceu ou o Louro José? O Louro José. Óbvio. Livro. Livro. É só um livro. É um livro normal ou a Mona Lisa. Os dois são objetos inanimados. Mas, assim, se eu fosse tacar um livro na Mona Lisa... Um livro de capa dura, quer dizer, parece capa dura. Eu acho que ela rasgava. Ou será que a Mona Lisa, a mulher, Mona Lisa? Que daí ela pode só pegar o livro e rasgar ele no meio. Só que ela não pode porque ela tá morta. Então, o livro ganha. Rato de academia. Isso é literalmente um rato? Ou é só uma imagem pra representar um cara que vai muito pra academia? Ou uma planta carnívora? Eu acho que se botar um rato numa planta carnívora, ele... Talvez ele morra. Eu não tenho certeza. Mano, eu acho que eu vou ter que ir de rato, mano. Eu acho que ele... Independente do rato, eu acho que ele ganha da planta carnívora. Gato ou Megazord? Eu não sei se essa luta aqui é muito... Justa, tá ligado? Eu não sei se ela é muito justa. Não sei não, mano. Eu acho que o gato ganha. O Megazord vai ganhar, né? Essa aqui é o Birajara. Que porra é o Birajara? Ou o Senhor Guns e o Tio Tio Avô. É os dois... O Tio Tio Avô, né? Tipo um ser cósmico bizarro que faz um monte de coisa. Eu acho que ele ganha. Acho que ele ganha da maioria das coisas, provavelmente. Meu Deus, que foto é... Que desenho é esse? O Bob Esponja é o grupo de pessoas depois de 4 horas em um bar. Se for esse Bob Esponja, é esse Bob Esponja aí. Eu tô vendo muito Bob Esponja, mano. Antes de dormir, eu boto um episódio de Bob Esponja. Aí vejo uns dois. Eu gosto de Bob Esponja, mano. Relâmpago McQueen ou Watergirl? A Watergirl e o Fireboy, eles fazem alguma coisa no jogo? Acho que eles só pulam e fazem puzzles. O Relâmpago McQueen é um carro, né? De ferro. Ele provavelmente atropela ela e mata, assim. Visconde Sabugosa ou Eu Bravo? O Visconde vai ganhar. Carlos Drummond de Andrade ou Frentista Prime? Esse cara aqui, porra, ele é bem mais novo, né? Ele pode tacar isso aqui na cabeça do véi. Messi ou Feromonas? Tá, tá começando a... Mano, tá começando não, né? Já tá vindo coisa super aleatória que não tem nada a ver uma com a outra desde o começo. Vamos lá. Feromonas, youtuber. Messi, jogador de futebol e atleta. Eu acho que em questão física o youtuber ganha, né? É óbvio. Todo youtuber o Messi vai ganhar. Walter White ou Manuel Gomes Cabeça Azul. Cabeça Azul não. Caneta Azul. Walter With. Agora que eu vi. Mano, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é difícil. Se for pensar na moral, na realzinha, talvez o Walter ganhasse. Só que é o Caneta Azul, né, mano? Ele tá sempre com essa caneta aí enfiada em algum lugar pra ele poder puxar e enfiar no teu olho se tu fizer alguma coisa. Então o Caneta Azul vai ganhar. Gato Pão ou Jake? Vai tomar no... O Jake ganha, mano. Jake, ele pode virar um, tipo, um pano gigante e sufocar esse gato. E é, ele é... Ele... Eu acho que ele mata muita coisa. É tipo entrar no cu do Thanos e explodir ele por dentro. Colt ou Besouro Azul? Mano, não vi Besouro Azul. Eu não sei o poder dele, mas eu sei que ele tem poder. E o Colt, o poder dele é o quê? Roubar dinheiro. Leão Bravíssimo ou Ratinho? Tá, ok. Mano, ó. Os dois eu acho que deve ter o mesmo tamanho, assim. O Ratinho, eu acho que hoje em dia ele tá muito velho, né? Se fosse um pouco mais antes, assim, um pouco antes, talvez o Ratinho ganhasse. Mas o Leão, ele é mais novo, né? Eu acho que o Leão ganha, mano, isso aqui. Ainda mais com o Pikachu do lado dele. E ele é bravíssimo. Mano, o que que o Faustão tá triste aqui, pô? É Faustão ou Johnny Bravo? Eu acho que o Johnny Bravo ganha, né? Desculpa, Faustão. O Johnny Bravo é gigante. Leão sem comer há quatro dias ou Slenderman? Mano, será que um leão mataria o Slenderman? Isso é uma boa pergunta. Porque ele fica atormentando, tipo, tu ali na floresta sem arma nenhuma. Tu não tem arma pra se proteger do Slenderman no primeiro jogo, pelo menos lá, não sei nos outros. Mas se tu fosse um leão, será que tu mataria ele? Ou será que ele é um ser bizarro que não morre pra mordida de leão? Eu vou no Slenderman, que provavelmente ele ganha. O Einstein ou o humano após esquecer-se de sua senha? Mano, é na porrada isso aqui. O Einstein tá lá, parado. O maluco esqueceu a senha do celular, ele pergunta pro Einstein. O Einstein não sabe e sai na porrada com o Einstein. Fala, tu não é um Einstein? Tu não sabe minha senha? Tu não era um inteligentão? E bate nele. Eu acho que esse cara ia ganhar, mano. Zeca Pagodinho, o perdedor. Mano, o quê? O Zeca Pagodinho ganha. O Zeca Pagodinho ganha. Patrick Estrela, super bombado. Ou o Lorde Farquad. Mano, eu acho que o Patrick. Porque olha a foto que usaram do Patrick. Ele tá super bombado, ele tá bombado. Porco Gigante ou Monstro do Lagunés? O quê? Mano, eu acho que o Monstro do Lagunés. Mas o Porco Gigante ia ganhar de muita coisa se tivesse aparecido antes. Foi mal, porco. Quatro Assaltantes ou Pequeno Príncipe? Essa foto, uma do lado da outra, é engraçada, mano. Quatro Assaltantes, quatro caras de arma. Eu acho que quatro Assaltantes, mano. Neymar Júnior ou Rezende Evil? Mano, ó, vamos lá. O Neymar, ele é atleta. O Rezende, ele tem o skin do Herobrine. Eu acho que o Rezende ganha porque ele tá com o skin do Herobrine, mano. A skin dele é o Herobrine. O nome dele tem Evil. Ele é do mal. Ele é maluco da cabeça, tá ligado? Ele não... Ele não fica pensando. Então ele só mata o Neymar. Motoboy do iFood ou Gato Galar... Mano, Motoboy tem uma moto. Ele pode só atropelar esse... Dave Doidão. Mano, eu tava jogando Play Tvz Zombie agora há pouco. Por isso que eu fiquei confuso. O chefão final. O Dave Doidão. Por o Rainha Elizabeth. Ela morreu, eu acho. Eu acho não. Eu acho que é o por ganhando. Eu ou o Alanzoca? Agora fodeu. Eu ou o Alanzoca, mano? Agora é real. Agora começou. O que o Alan faria? Ele ia fazer o quê? Ia tirar as notas de dinheiro dele e dar tapa na minha cara. No máximo. Eu ia puxar uma faca. Não tô te ameaçando, Alan. Tô falando na situação de porrada. Eu sei que bem que é porrada. Às vezes eu posso tirar uma faca, né? Não é de matar. Não é até a morte. É... Eu ganho, mano. Se ele achar que não... Se ele achar que não... Só chamar na porrada aí da porrada. Tá ligado? Aí nós sai na porrada e vê se é verdade. Deus do rock ou chat GPT? O chat GPT vai ganhar. Que ele vai... Que eu não sei. O outro não faz o menor assim. Jason ou Kratos? O Jason é um ser humano mesmo? Eu não assisti os filmes. Eu assisti acho que um só. Em uma vez. Por isso, eu sei que ele morre algumas vezes. Mas ele volta, né? Mas o Kratos também. Ele já morreu. Foi pro inferno e voltou. É tipo o Goku. Eu acho que o Kratos ganha, né? Acho que ganha da maioria das coisas. Menos do Cachorro Caramelo. Com certeza. O Cachorro Caramelo ganharia... Ganharia do Felipe Melo. Que tava ali. Put a pinto under your tree. Que diabo é isso? Ford Pinto. Ah tá. Ou o Joel. Mano, não tem como um ser humano ganhar de um carro. Quer dizer, tem, né? Porque o carro vai ficar parado. A não ser que o carro tenha consciência. Ele pode só atropelar o Joel. Mas o Joel, se ele for sagaz o suficiente, ele pode mirar no tanque de gasolina, atirar e explodir o carro. Mano, eu vou... Eu vou... Eu vou no Joel. Porque eu confio nele contra um carro. E eu não sei se esse carro tem consciência ou não. Senhor do Tempo. Uma Pantera. Não é o herói. É só uma Pantera Negra mesmo. Vai na Pantera, mano. Ash ou Thanos. Na moral mesmo. O Jacan ou o Senhor Incrível. Mano, não importa o quanto o Jacan mostra esse cutela aí. Esse bagulho aí. Mano, tá até saindo a pelinha ali pelo buraco do cutela. O Senhor Incrível. Mesmo na época ele tava barrigudo também. Ele ainda desceria a porrada no Jacan. Geladeira Electrolux, Frost Free, Duplex, Efficient, com AutoSense branca, 390 litros ou Meus Amigos. Porra, mano. Eu acho que é uma geladeira, mano. Se cair uma geladeira nos meus amigos, eu acho que todos vão morrer. Sim, não tem nenhuma regra que é isso que vai acontecer. Porque o carro podia cair em cima do Joel e morrer também. Se fosse eu também morreria. Então a geladeira ganha, mano. O campeão ou o destruidor de... O que isso significa, mano? Destruidor de Mundos. Escada Terrorizante ou Urso Gigante? Pô, tadinho do Urso, mano. Ele parece que tá com medo da escada. Ei, mano. Fica calmo aí, mano. Fica calmo. Só escada escura, tá ligado? Mas ela vai ganhar de ti. Provavelmente vai vir um bicho te matar. Isso foi mal. Plutão. Ou Village do Minecraft? Vai tomar no cu. Village ganha. É óbvio. É um planeta só. O McSteel ou a Millennium Falcon? O McSteel vai ganhar? Foda-se. Só porque eu quero. Resende de novo? Tá, então aquele Resende era realmente o boneco Resende. Era o Resende do Minecraft. Isso aqui é o Resende mesmo, ó. Então eu votei certo naquela vez. Só que o Tai Lung do Kung Fu Panda provavelmente ia estraçalhar ele até a morte. Então ele vai ganhar. É o Sullivan ou o comedor de universo? Que porra é essa, mano? Com esses cachorros vai ser o Sullivan. Foda-se. Princesa? Um Pitbull? Ou o Príncipe Encantado? Vai ser a princesa, mano. Acho que ela mataria ele se fosse o necessário, né? Spawner de Extintor? Mano, o que é isso? O Sérgio Bertol? Eu não sei quem... Eu não sei quem é Sérgio. Se Spawnar se Extintor dentro dele, ele provavelmente morreria. Pedra? Mano, tá começando a ficar pior. Eu não sei quando é que tá pior, na real. No começo tava ruim também. Eu tô ficando é maluco, velho. Pedra ou Wood? Mano, se eu pegar uma... Se o Wood ficar socando a pedra, a mão dele vai amassar. Se ele tacar a cabeça dele na pedra, a cabeça dele vai amassar. Não tem muito o que ele fazer. A pedra ganha. Maquinista ou Marcos Mion? O Maquinista, nessa situação, ele pode usar o trem contra o Marcos Mion e passar o trem por cima dele? Eu acho que sim. E se ele não puder, ele provavelmente tem outras ferramentas também. Mas o Marcos Mion é bombadaço, né? Talvez ele jogasse o Maquinista na frente do trem e passasse o trem por cima dele. Só que ninguém sabe também se o Marcos Mion ia saber dirigir um trem. Essa é a pergunta que ninguém fez. Ninguém tem coragem de fazer. Será que o Marcos Mion sabe dirigir um trem? Pilotar um trem? Conduzir um trem? Qual é o termo certo? Ninguém sabe. O Maquinista ganha. Luan Santana ou Homem de Ferro? Ai, velho. Sério, mano. Vai ser Homem de Ferro. Muhammad Ali ou Tia Arctic? Que porra é Tia Arctic, mano? Vai ser o Muhammad Ali. Que se for do Clube Penguin. Sugador. Mano, esses cachorros, mano. Já é o terceiro. Quarto. Tim Maia vai ganhar dele. Dois velhos amigos. Ou Steve do Minecraft. Mano, o Steve, ele tem... Ele pode fazer o que ele quiser. Pode fazer espada. Ele pode voar. Ele já matou dragão. Ele mata zumbi. Tu acha que dois velhos fudidos Iam conseguir matar o Steve? Com certeza. Por isso que eu vou votar nele. Não, tô brincando. O Steve ia ganhar. O Larry Lagosta voltou. O Larry Lagosta ou o Mestre Chifu? Nossa, fodeu, mano. Agora que eu parei pra pensar, quando acabar isso aqui, vai rodar outra. Que vai ser dos ganhador, mano. O Larry Lagosta ou... O Larry Lagosta. Que porra. Rick ou o elenco do Trato Feito? Tem dois Rick aqui, né? O Rick e Morty vai ganhar aqui. Mano, fodeu. Tem muita coisa, então. Eu tava achando que ia acabar agora. Que porra é isso aqui? Melon Musk, mano. Vai ser essa merda aqui. Nenhum faz sentido. Cazuza ou Roberto Carlos? Cazuza, porque ele tá mais novo nessa imagem aqui. Homens-Aranhas ou Tino? Não, tá. Homem-Aranha. Vai, speedrun, mano. Ceifador do Rock ou Mufasa. Mufasa é um leão. Ele ia matar aquela porra ali. Irineu ou Meire. Como é o nome dele em português? Mano, ele é um carro. Ele mata. Tá, agora vai ter... Ah, não. É um de 32. Um pouco speedrun. Max Steel ou Juni Bravo? Max Steel tem armas. Automaticamente. Frentista ou villager? O frentista pode incendiar o villager. Zeca Pagodinho ou uma pedra? Eu acho que o Zeca Pagodinho pode só jogar a pedra longe. É... Homens-Aranhas ou Rato de... O Homem-Aranha é três caras. Napoleão ou o seu... O seu Gus e o titio-avô. Eu acho que eles são... É... Bizarro. Então, eles provavelmente ganham. O Joe é a mula sem cabeça. Eu acho que a mula sem cabeça é porque o Joe não ia saber muito o que fazer. O que ele ia fazer? Eu não sei como que mata a mula sem cabeça. Não sei se ele ia saber também. O Tai Lung e o Leonel Messi. O Tai Lung porque ele é um bicho. O Loro José é o Regelado. O Regelado ia congelar o Loro José e ia assassinar ele na frente da Maria Braga. É... Kratos Rodrigo Góes. Foi mal o Rodrigo Góes, mas o Kratos, ele... Ele literalmente matou, tipo, deuses, hein? Livro ou chat GPT? Ai, caralho. O chat GPT, eu acho que no momento ele... Ele não ganha. Talvez. Mas no futuro ele vai ganhar. Mas vou votar no livro. Porque eu acho que o livro no momento ganha no chat GPT. Resente e vou ou T-Mai. Resente e viva ou é do mal. Dave Doidão ou o Rick? O Dave Doidão, mano. Slenderman ou... Ih, fudeu. Se fosse o Red Pain, o Red Pain ganhava. Mas o Manuel Gomes vai ser corrompido e morrer pro Slenderman. David ou Larry? Larry vai ganhar do David Hasselhoff? É... Princesa ou o Senhor da Sedução? Ele ia... Ele ia seduzir a princesa, será? Não. Porque ela não é seduzível. Ela ia matar ele. Leon ou Relampo... Mas ela ganha um carro. É lata. Ele mata o Leon. Ele atropela. Escada ou Mufasa? Mufasa, porque ele não tem medo de nada. Ele só tem medo de morrer. Jake? Ele com certeza ganha do Visconde, porque ele é... Já falei, os poderes do Jake é quebrados. Bob Esponja ou Meire? Hum... Essa aqui é difícil. Essa aqui eu teria que elaborar um pouco. Mas eu não vou. Não, acho que não. Acho que o Meire ganha, mano. Só atropelar o Bob Esponja milhões de vezes. Patrick ou Cachorro Caramelo? É... O Patrick. Provavelmente ganha de um cachorro. Eu ou uma Pantera? Eu acho que a Pantera provavelmente me estraçalha até a morte. É... Quatro Assaltantes ou The Rock? E se ele estiver com essas armas aqui, eu acho que eles ganham do The Rock. Porque eu acho que ele não tem peito de aço, né? É... Então vai ser os Assaltantes. Maquinista ou Homem de Ferro, Homem de Ferro ganha. Geladeira fudida aí com um monte de coisa. Ou o Mano, após esquecer sua senha. Eu acho que o Mano ganha. Porque ele vai socar a geladeira até ela quebrar. Cazuza ou Thanos? Thanos. O Thanos vai ganhar na porrada nessa aqui. Monte Lagunés ou o Rick? O Rick provavelmente ia inventar alguma porra fudida aí. Ia matar esse monstro. Seja de depressão ou de morte mesmo. Motoboy do iFood. Motoboy do iFood. Ah... Mano. Bruce Banner. Megazord ou Besoura Azul? Megazord. Só porque eu não sei o que o Besoura Azul faz. Steve ou o Sully? Vamos, Steve ganha. Tá. Agora vai... Agora começou. Mais speedrun ainda. Homem-Aranha ou Princesa? Homem-Aranha ganha. Os Homem-Aranha ganham. Kratos ou Tailung? Agora fudeu. O Kratos ganha ainda. Aqui o Mufasa vai ganhar do David Doidão. Porque eu acho que ele arrancou o pescoço dele. Thanos ou Larry Lagosta? Mano, isso aqui é meio óbvio. Larry Lagosta, né? Larry Lagosta. Livro ou uma Pantera? Uma Pantera. Provavelmente rasga o livro com as patas muito facilmente. O Mano ou Meirer. Ele vai atropelar o Mano e ficar banhado de sangue. Jake ou Max Till? Jake ganha. Porque ele tem o poder quebrado. Eu já expliquei. Slender ou Fenentista? O Slender ganha. Mula ou Resident Evil? Dois bichos malignos ou Mula sem cabeça. E o Resident Evil? Esse aqui é o do mal. Herobrine. O Herobrine e Resident Evil ganha. Por Homem de Ferro? O Homem de Ferro acho que ele ganha. Porque é só ele atirar de longe um negócio nos peios do pô. Zeca ou Steve? Steve ganha porque ele tem uma espada. Quanto Assaltante ou Senha Incrível? Senha Incrível porque a vida dele é lutar contra Assaltante. Então, ele ganha dos Assaltantes. Megazord ou Bruce Banner? Esse aqui é interessante. Eu não sei. Talvez o Hulk ainda ganhasse, hein? Porque o Hulk arranca pedaço de máquina e os caraios tacando ele mesmo. Arrancava a mão do Megazord e jogava de volta no Megazord. Mas quão grande é o Megazord? Acho que muito grande. Talvez o Megazord ganhe. O Rick ganha do Motoboy. Mano, eu vou votar no Regelado que eu nem sei o que o Senhor Gus e o Tio Tio Avô faz direito. Eu acho que o Relampo Marquinha ia atropelar o Patrick e matar ele que nem o Meire fez com o Bob Esponja. Mofaz ou o Regelado? O Regelado ia congelar ele até a morte. Rick ou o Meire? O Rick só ia fazer qualquer merda pra derreter o carro ali. Qualquer porra assim. Homem-Aranha e Homem de Ferro. É três Homem-Aranha. Eu acho que esses três ganham do Homem de Ferro, né? Pelo amor de Deus. São três. Megazord ou o Senhor Incrível? Acho que o Senhor Incrível ganha isso aqui. Eu consigo ver ele pulando nesse Megazord e arrancando a cabeça dele aí. Pegando a mão dele e enfiando no cu dele aí. É, eu acho que o Senhor Incrível ganha, mano. Kratos ou o Jake? Eu acho que o Jake entra no cu do Kratos e explode ele por dentro. É Relâmpago McQueen ou Slenderman? Relâmpago McQueen vai atropelar o Slenderman. O Slenderman vai matar esse animal porque ele não tem coração. O Steve... Ih, cara. O Larry Lagosta ganha do Steve aqui, hein, mano? Olha a força dele. Tá levantando duas plateias. Homem-Aranha e o Slenderman. Os Homem-Aranha. Porque eles são do bem. São três. É, Senhor Incrível ou o Rick? Ai, mano. Eu acho que infelizmente o Rick ia ganhar aqui. O Senhor Incrível ia perder os poderes de algum jeito. Jake ou o Regelado? Acho que o Jake ia entrar no cu do Regelado. Relâmpago McQueen ou Larry Lagosta? Agora me complicou. Larry Lagosta, eu acho. Jake ou o Rick? O Jake ganha que ele ia entrar no cu do... É... Homem-Aranha ou Larry Lagosta? Tá. Isso aqui é meio óbvio. Porque tem três caras. Então eles conseguiam perder pro Larry Lagosta. Ele tá levantando um monte de gente. Ele não é só três. Então o Larry Lagosta ganha. Obviamente. Tá Larry Lagosta ou o Jake? Eu acho que o Larry Lagosta não tem cu. Ele venceu. O Larry Lagosta vence. O Jake ganha que ele ia entrar no cu do Rick e explodiu.